Bom dia a todos. Eu também queria agradecer a organização do evento pelo convite. É a primeira vez também em Uberlândia, a universidade a qual eu tenho bastante vínculo por conta da revista arte e cultura. Por um lado, por conta das amigas e colegas que pesquisam também sobre essa relação entre cinema e história, como é o caso da própria Ana Paula, da Mônica Campo. E eu venho aqui, na verdade, trazer algumas questões referentes a essa relação cinema-história, pensando em particular num aspecto que diz respeito à presença do cinema nas exposições internacionais. E isso já é indicativo de um caminho e de uma tomada de postura em relação ao tema, dado que, enfim, nessa relação existe uma preocupação de entender o cinema não apenas como expressão estética ou expressão institucional em separado, não só de outros campos das artes, mas inserido dentro de um contexto histórico mais amplo, histórico-cultural, dentro do qual ele necessariamente dialoga, reforça e imprime uma direção. As exposições universais, todo mundo bem sabe, começaram no século XIX e cumpriram uma função muito específica no contexto do próprio imperialismo, do desenvolvimento do capitalismo, porque nos espaços das exposições internacionais aconteciam as disputas simbólicas por meio dos diferentes pavilhões que procuravam congregar aquilo que cada país entendia como o de mais significativo do ponto de vista de uma tradição cultural, do ponto de vista de uma tradição de uma inovação econômica científica, pavilhões todos esses dispostos num espaço e que, enfim, buscavam, ou a partir da própria grandeza arquitetônica do pavilhão, ou a partir daquilo que era exposto no interior do próprio pavilhão, demonstrar quem, enfim, dava as cartas naquele jogo. Jogo cruento, que no contexto da expansão rumo à África, à Ásia e mesmo em direção à América Latina, se desdobrou em diferentes conflitos armados que vão ter, no século XX, com a Primeira Guerra Mundial, um dos momentos, enfim, desse confronto que era banhado em sangue. No campo das exposições internacionais, isso se faz de uma maneira mais diplomática, digamos assim, e o cinema participa desse processo de maneira muito irregular até 1915. A primeira exposição internacional onde o cinema participa é a exposição que ocorre em 1893, a Columbian Exposition, em Chicago. E nessa exposição, o projeto do Thomas Alva Edison, que tinha acabado de ser patenteado, que era um kinetoscópio, e o Thomas Alva Edison era tido como inventor do cinema nos Estados Unidos, havia sido previsto que haveria um espaço de exposição para a exibição desses equipamentos. Isso acabou não acontecendo, tal como eles haviam realizado, não ficou pronto a tempo, uma quantidade de máquinas disponível para que isso ocorresse, mas, de uma certa forma, já se encontrava lá, no próprio nascimento do cinema, esse tipo de preocupação, e aí o cinema é entendido como inovação científica, na expressão de uma modernidade também no campo do lazer, que será justamente uma das características dentro das quais o cinema se afirma. A primeira exposição em que o cinema, de fato, tem um lugar marcante é a Exposição Universal de Paris, que ocorre em 1900, e também nessa mesma perspectiva. Se na de 1893, nos Estados Unidos, foi Edison, o centro, ou pelo menos a intenção era essa, no caso da Exposição Universal de Paris, o centro, foi os Irmãos Lumière, que exibiram seus filmes em telas gigantes, para um público de milhares de pessoas durante dias. Paralelo à documentação cinematográfica que foi feita, dos diferentes expositores, pavilhões, dos acontecimentos, enfim, que ocorriam na Exposição Universal de Paris, o cinema tem um lugar marcante. Depois disso, há várias exposições, enfim, o Tom Garnet tem um texto sobre a presença do cinema na Exposição de Sainte-Louis, em 1904, e ele mesmo diz que, apesar do lugar que o cinema teve em 1900, as exposições decorrentes não trataram o cinema da mesma maneira, não foi uma linha progressiva. A própria Exposição de Sainte-Louis não foi um lugar em que o cinema tem ocupado efetivamente um papel preponderante. Mas o que acontece também é que o cinema daquela época era muito diferente do cinema que a gente conhece hoje. E a grande mudança dentro da história do cinema corresponde à década seguinte, que são os anos 1910, e em particular um cineasta que é David Griffith, com um filme chamado Nascimento de uma Nação, de 1915, que, de fato, consolida uma série de mudanças estéticas que o próprio Griffith contribuiu, mas consolida o cinema como uma instituição. É um fato cultural relevante, enfim, a partir do qual todos se preocupam e discutem. Nascimento de uma Nação, para além da questão da Kukus Klan, da dimensão racista que o filme traz, ele foi um filme, foi o primeiro filme exibido na Casa Branca, foi um filme sobre o qual todos se manifestaram, até pelo conteúdo racista, foi um filme que ficou mais de 40 semanas em cartaz, em Nova York, enfim, foi um filme-evento, foi o primeiro filme-evento nesse sentido. E a partir daí o cinema muda de estatura. Significativo dessa mudança, por exemplo, é o fato do próprio Griffith ter sido convidado pelo primeiro-ministro britânico, em 1917, a realizar um filme de propaganda destinado aos americanos a fim de convencê-los a entrar na Primeira Guerra Mundial. Não foi necessário porque os americanos entraram. E o Griffith, ele foi convidado para documentar, enfim, as cenas da guerra, e ele chegou à conclusão que a guerra era pouco cinematográfica, porque havia, obviamente, o risco da filmagem, não poderia ficar em campo aberto filmando, e haviam muitos tempos mortos, literalmente, tempos em que nada acontecia. Isso não é cinematográfico. E ele vai fazer um filme ficcional sobre a guerra, que é Hearts of the World, de 1918. Mas o convite do primeiro-ministro britânico ao Griffith é muito indicativo desse lugar que o cinema não passa a ocupar. Nos anos 20, aí se torna, de fato, arma de propaganda, ele passa a ser pensado como algo que corresponde a uma política de Estado, variando, obviamente, os regimes com maior ou menor intensidade, nos regimes autoritários, totalitários, isso é muito marcante. E nesse sentido, a partir de 15, o próprio lugar do cinema nas exposições também muda. Há uma exposição que ocorre nos Estados Unidos, que é em São Francisco, e o Griffith, ele tem uma história que é muito conhecida por quem trabalha com cinema, que diz respeito ao fato de que, enfim, ele estava envolvido com o projeto do filme seguinte ao nascimento de uma nação, que é a intolerância. Na verdade, não é a intolerância, ele tinha filmado já uma história, que é The Mother and the Law, e estava praticamente concluída essa história quando ele visita essa exposição e visita o pavilhão italiano. E no pavilhão italiano estava sendo exibido Cabiria, que é um filme histórico, do Giovanni Pastrone, e ele, ao ter contato com Cabiria, e ao ter contato com a exposição também, porque ele dá um depoimento, quando ele saiu da exposição, ele fica muito impressionado, e ele diz que o cinema deve perpetuar, por meio de um filme de ficção, o efeito que essa exposição traz ao espectador. E o projeto de intolerância vai, a partir daí, não só ganhar uma referência direta, a cabiria, a partir do episódio babilônico, mas também vai incorporar a questão do orientalismo, que também é um tema muito presente nas próprias exposições. E aí, a intolerância ganha um outro contorno, ele resolve filmar as outras histórias, e isso vai dar, enfim, uma outra dimensão a essa relação. Ocorre a guerra, há essa interrupção, e, terminada a Primeira Guerra, as exposições voltam ao seu caminho. Eu estudei a presença do cinema na exposição internacional do Centenário, na cidade do Rio de Janeiro, tem um artigo publicado na Articultura, sobre isso, e depois eu me interessei um pouco sobre essa relação entre as diferentes exposições internacionais do cinema, tomando como data limite 1939, porque ocorre em Nova York a última exposição antes da Segunda Guerra Mundial. E, de fato, dá para perceber, enfim, que as questões políticas, as questões culturais, as questões cinematográficas, elas estão muito presentes, quando você, enfim, se dedica a esse exame, e, ao mesmo tempo, eu me dei conta que é um universo absolutamente inapreensível, dada a quantidade de documentação, enfim, apesar de um tema ser um tema pouco pesquisado, mas nós temos poucos autores dedicados a isso, é um tema vastíssimo. E o meu pós-doutorado foi justamente para pensar a questão do cinema nas exposições que ocorreram na França nesse período, a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas, de 1925, que é o que eu vou falar hoje, que ocorre na cidade de Paris, a Exposição Colonial, que ocorre em Montseme, que é ao lado de Paris, e a Exposição de 1937, eu acabei de publicar um artigo sobre essa exposição na revista Estudos Históricos, de 2013. E, no decorrer dessa pesquisa, que é uma pesquisa que não necessariamente se faz nos arquivos em que o historiador de cinema geralmente se debruça, que é os arquivos das cinematecas, ou arquivos pessoais, enfim, de pessoas ligadas, de diretores, atores, ou técnicos ligados a essa produção. Essa pesquisa foi feita justamente no arquivo nacional, lá na França. E, óbvio, eu que tinha passado pela experiência de fazer o mesmo tipo de pesquisa aqui no Brasil, me deparei com uma constatação que talvez fosse óbvia, mas que lá eu me dei conta dessa obviedade que difere do nosso contexto por duas razões. Uma, existe a indústria cinematográfica lá, existia e ainda existe, a que não existia e ainda não existe, e você tem arquivos organizados, uma tradição já secular. Então, isso, de uma certa maneira, te coloca diante de um universo documental gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, essa exposição de 1937, que eu me devociei um pouco também, ela, e é óbvio, eu acabo construindo quase que uma teleologia, porque, enfim, é o momento do nascimento do cinema, existem essas irregularidades, em 1915 existe esse momento em que Griffiths faz o depoimento, quando dá visita à exposição de São Diego, e o cinema muda, e o lugar do cinema nas exposições, também você constata que muda. E um indício dessa mudança, em 1937 mesmo, quando você tem, em Paris, um pavilhão dedicado ao cinema, foto e som. É a primeira vez que isso acontece. Um pavilhão inteiro, não um pavilhão de um país, não um pavilhão, enfim, de uma empresa, mas um pavilhão dedicado ao cinema, em que o cinema fazia parte, porque toda exposição tem grupos, toda exposição tem classes dentro desses grupos, em que você classifica onde determinado ramo fica, enfim. E o cinema sempre, primeiro foi associado à fotografia, depois associado ao ensino, o lugar dele variava, mas quando chega em 1937, ele está dentro de um grupo que é a expressão do pensamento. E aí o cinema já está no outro estatuto mesmo, junto com as artes visuais, junto com a literatura, junto com o teatro, junto com a fotografia. E participa do embate. Então, esse pavilhão dedicado à fotografia, ao som e ao cinema é muito ilustrativo desse movimento de reconhecimento, onde o cinema, na verdade, já ocupa um lugar que nós poderíamos pensar no sentido de superar mesmo o espaço e o significado que a exposição tinha no 19. Porque o cinema, nos anos 20 e 30, com essa institucionalização, com toda a reflexão que vai ser feita em torno dessa dimensão de engajamento e intervenção política, então, em 1926, você tem O Coração do Potenquim, que é um fenômeno na Europa. Você tem, nos anos 30, O Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstein. Enfim, o cinema já está ocupando e já está cumprindo essa função simbólica de propaganda, de disputa de corações e mentes de uma forma muito mais ampla, muito mais eficaz do que as próprias exposições. significativo disso também há um trabalho do Christian Delage em que ele vai tentar entender o lugar do cinema como prova nesse momento da Segunda Guerra Mundial e ele vai fazer um histórico sobre esse processo. E ele cita uma história muito interessante que é no MoMA, em Nova York, em que eles, muito preocupados com o efeito que o Triunfo da Vontade tinha sobre a população, isso nos anos 30, 36, 37. Eles contratam alguns estudiosos a fim de analisar o filme e tentar construir um filme a partir daquelas imagens, seria um filme de arquivo, nesse sentido, que constituiria um contradiscurso, desmontando e tornando aparente quais eram os mecanismos que o filme apresentava no sentido de transmitir aquela mensagem. Só que eles se deram conta e quem estava envolvido com isso é o Krakauer, o Siegfried Krakauer, que é mais conhecido de nós por ter publicado o pós-guerra de Caligari a Hitler e o Ornamento da Massa, que é o que foi recentemente traduzido, que são textos feitos antes dessa ida aos Estados Unidos, e o Luiz Buñuel, que já tinha migrado e que também vai, de uma certa forma, participar um pouco desse processo no final dos anos 30 e aí eles chegam à conclusão que não dava para realizar esse filme nessa perspectiva do contradiscurso, porque as imagens de Triunfo da Vontade eram tão fortes que a exibição das imagens em si, mesmo que você procurasse construir um mecanismo de desmontá-las na sequência, talvez não fosse tão eficaz. Então é por isso que o cinema, no fundo, tem essa dimensão já nos anos 30 e o lugar do cinema talvez fosse para além das exposições universais. Mas até em 1939 esse lugar é muito marcado. E uma última iniciativa nesse sentido, para fechar esse quadro geral, é quando em 1939 eles contratam o Cecil B. de Milho, que já era um cineasta identificado ao cinema do grande espetáculo e ele é chamado para fazer um filme de compilação chamado Land of Liberty em que você reuniria a partir de cinejornais, jornais, documentários e filmes de ficção materiais para contar a história dos Estados Unidos. Então admitia-se o filme de ficção como retrato fiel dessas personagens e tampar a personagem da Independência a 1939. Então pegava-se um filme sobre Thomas Jefferson, então tinha lá uma ficção, obviamente. Então pegava-se um trecho do filme, tinha uma voz ouve que explicava o lugar e a importância dele sobre o Theodore Roosevelt, mais contemporâneo, tanto filme de ficção como filme de caráter documental, cinejornal e atualidades. E é um filme que teve muito impacto e que depois foi muito recuperado quando da... fez muito sucesso e foi muito recuperado quando do Bombardeio de Pio Rago porque no fundo... E o filme reentra em cartaz. É um filme que foi feito para a exposição de 1939, mas depois que o Bombardeio volta a circular porque ele no fundo afirma os valores americanos, que a exposição nada mais fazia do que também reafirmados e inseridos. Só que o cinema tem essa dimensão de uma circulação ampla que faz com que essas imagens ganhem outros lugares de construção. apresentar essa exposição de 1925, porque também é um momento muito específico dentro da história do cinema e eu espero que, enfim, a exposição consiga, em primeiro lugar, fazer dentro do tempo previsto e depois, enfim, que ela deixe claro esse percurso. e aí eu passo a ler, então, o texto que eu escrevi. Essa exposição que ocorre em 1925 em Paris, ela vai ilustrar a ambição capital da época, da pesquisa por uma nova arte de viver e, ao mesmo tempo, dentro daquele contexto em que a exposição de uma certa forma, como o título indica, de artes decorativas e industriais modernas, ela ocorre no mesmo momento em que você tem a revolta dos surrealistas. A cidade é naqueles anos, Paris, ponto de reunião de diferentes correntes artísticas, como o nadaísmo, o surrealismo e o próprio cubismo, que resveraram no cinema de vanguarda por meio do filme Entre Atos, 1925, do René Cléber, Balé Mecânico de Fernando Neger, A Roda, do Abelganci, de 1923, principalmente. Cabe lembrar que, em outubro de 1924, o Manifesto Surrealista escrito por André Breton vem a público, dentre outros elementos que contextualizam o lugar do cinema moderno na exposição de 1925, que é um cinema de vanguarda, a rigor. Quando nós damos essas aulas sobre o cinema nos anos 1920, nós nos referimos a esse cinema, ele geralmente está dentro daquilo que nós chamamos as vanguardas artísticas e a relação com o cinema. O contexto parisiense, por sua vez, é marcado no pós-guerra por um processo de intensa urbanização em um país de forte tradição rural. Nesse quadro, projetos de intervenção urbanística são concluídos ou idealizados. Dentre os primeiros, e isso pensado para a exposição de 1925, temos a inauguração naquele ano da cidade universitária, da Cité Universitéria. Dado novo neste cenário também, é a consolidação da boutique nas ruas, um meio-chave de restauração do pós-guerra e um componente da própria renovação urbana da cidade. A exposição de 1925, ela não contou com a participação da Alemanha e dos Estados Unidos, mas teve a presença pela primeira vez em um evento deste tipo da União Soviética. É a primeira vez que a União Soviética participa de uma exposição internacional. Eram mais de 150 pavilhões, galerias e edificações que compunham o espaço expositivo, a sua maioria inaugurada quando de sua abertura em 25 de abril. O modernismo se fazia presente em diferentes instâncias, como arquitetura. A arquitetura afiliada às novas proposições, no entanto, era a exceção dentre todos os pavilhões. Mesmo assim, sua presença provocou fortes reações. Temos Le Corbusier, idealizador do pavilhão Espírito Novo, que eu estou mostrando aqui para vocês, que inclui em seu projeto pinturas de Gris e Osamfand, além de duas esculturas de Jacques Lipch e os pintais rurais de Fernando Leger e Robert Malé Stilers. Temos também Konstantin Meunikov, autor do Pavilhão Soviético. O Pavilhão de Meunikov, que vocês veem aí, é entendido como a expressão mesma do que era a União Soviética de então. A pesquisa de formas novas, a economia de espaço, a utilização de materiais mais simples, a construção racional, a ausência do supérfluo, a ausência também do barroco, a ignorância absoluta do barroco e o abandono total de qualquer ornamentação inútil. Além da arquitetura, tiveram forte ressonância outras manifestações artísticas soviéticas. Esse aqui é uma outra planta do próprio Pavilhão Soviético visto de cima. o teatro e, dentre outros, Mayer Holt, diretor e ator, responsável pelo método conhecido como biomecânica, que teve forte influência em Eisenstein, seu aluno e discípulo, a escultura com Vladimir Tartilini e o seu projeto de monumento internacional operário que foi exposto nessa exposição em Paris, e a chamada às artes gráficas com Alexander Rodjenko, figura de grande destaque na exposição. Ele funcionou como uma espécie de comissário-geral que selecionou as obras e que apresentou essas obras em Paris. Ele foi o criador de um espaço expositivo dentro desse pavilhão, que era o Clube Operário, e também o Rodjenko foi o responsável pela organização dentre várias sessões, da sessão de artes gráficas e cartazes. Além de ter suas fotos, montagem, cartazes de cinema e gravuras exibidas em diferentes espaços desse pavilhão. Por fim, o Rodjenko vai participar do júri de admissão. A atividade teatral não foi apresentada por meio dos grupos, enfim, mas porque também havia em Paris uma forte resistência à presença da União Soviética e do pavilhão lá. Houve um debate bastante acalorado nesse sentido. E esses grupos teatrais não vieram, mas o que foi exposto foram maquetes com cenários das peças do Teatro Experimental de Moscou, do Teatro Heróico Experimental e o Teatro da Revolução. No fundo, a arte moderna teve participação restrita, exemplificada aqui pelos exemplos que eu trouxe. E liga-se essa participação moderna nessa perspectiva restrita ao próprio entendimento que norteia a exposição. Trata-se de um evento dedicado a celebrar a arte decorativa e sua união à indústria. Como nos diz Marcel Maia, que é professor do Conservatório Nacional de Artes e consultor técnico do Comissariado-Geral da Exposição em 1925, em conferência proferida em um dos milhares de congressos que aconteceram lá, a tradição não deveria ser esquecida, como ocorreu em 1900. Ele está se referindo à Exposição Universal de 1900. E ele diz o seguinte, a tradição é para a estética como para a praticidade, a utilidade, a funcionalidade de um objeto, aquilo que nos dá a experiência, aquilo que nos permite fazer o progresso. A tradição é a base na qual nós devemos nos apoiar e para ter os meios de realizar o nosso ideal. O modelo nessa perspectiva não seria nem a contradição nem a imitação das expressões anteriores, mas seria, de uma certa maneira, uma continuidade natural dos progressos nos diferentes campos. Bom, no que diz respeito à própria ideia de arte decorativa, algo que vai surgir na França no início do século XX, o objetivo principal é valorizar o estudo do objeto por ele mesmo e nele mesmo. Os objetos, cada um deles, constituem um programa bem definido, para a sua destinação e são eles mesmos expressão daquilo que representa a arte decorativa. Aqui, como eu havia dito para vocês, o cinema, até 1925, ainda era muito associado à fotografia e na exposição que eu aqui me debruço, ele ainda está vinculado ao grupo em que fotografia é um meio de expressão predominante. mas tem uma pequena diferença em relação às outras exposições porque nesse mesmo grupo há o ensino. A ênfase na dimensão educativa deve ser aqui notada. Em primeiro lugar, as escolas municipais parisienses foram chamadas à participação pela sua prefeitura. Mobilizar a juventude significava contribuir, como afirma uma das testemunhas de época, ao esforço tentado pelo nosso momento de criar uma estética nova e de preparar o futuro, um discurso que era tônica na exposição. Como recurso educativo, o filme era visto como importante auxiliar no ensino, percepção que somente se acentuará ao longo dos anos seguintes. Como encontramos na introdução do relatório oficial dedicado à sessão em que o cinema foi tratado, onde se lê a cinematografia pelas visões novas que ela propõe ao espírito criador, pelas facilidades que ela aporta à solução de certos problemas técnicos, tais quais o estudo do movimento, permite economizar anos de pesquisa e de reflexão. Todo um método de ensino do desenho pode ser baseado no emprego do cinema, Demonstração Viva que estimula a memória e a imaginação visual. É uma tônica nos anos 20, essa ideia do cinema como um recurso no campo da educação. No Brasil, eu pesquisei isso, mas você tem na Itália, você tem na Alemanha, você tem nos Estados Unidos, enfim, é bastante presente essa preocupação. Assim pautados, as empresas Gomont, Société, Eclair, Ové e Patê projetaram desde a abertura da exposição filmes, instrutivos e documentários, com programação renovada quinzenalmente. As sessões gratuitas, geralmente acompanhadas por conferencistas, ocorriam todos os dias na grande sala do Congresso do Grand Palais, que tinha capacidade para receber mil pessoas. Do ponto de vista expositivo, um estúdio foi reconstruído a fim de mostrar a maneira de captar um filme e a arte e a arte de criar paisagens, vistas e quiromancias. Além dele, maquetes e fotografias de cenas tentavam transmitir a experiência do que era fazer cinema e o seu resultado. Diferentes aparelhos como alto-falantes, amplificadores, microfones, câmeras, projetores, perfuradeiras, manifestam o desejo de valorizar a faceta industrial e científica da atividade. Já em 25, com esses estandes, se coloca uma questão que vai ser sempre presente, que diz respeito ao fato de como incorporar o cinema do ponto de vista expositivo dentro de um espaço como esse, mas essa é uma questão que também nos próprios museus vai se colocar. Os organizadores enfrentam em relação a esse aspecto um problema, pois devem recorrer a procedimentos de exposição que não restituem em sua plenitude o objeto evocado, como sintetizado no próprio relatório oficial. Abro aspas, uma arte do movimento não se espalha. Construindo a história do cinema a partir da perspectiva francesa, nesse relatório oficial, se diz a cinematografia é uma descoberta francesa, os autores, em sintonia com a perspectiva teórica do texto, reivindicam um outro pioneirismo, e aí tem a originalidade da exposição de 25 em relação à história do cinema. É importante lembrar o momento onde pela primeira vez ela toma lugar dentro de um relatório oficial de exposição. Antes de 25, nunca, dentro de um relatório oficial, que geralmente é um relatório muito detalhado sobre todas as atividades, geralmente volumes e mais volumes. Pela primeira vez você tem uma sessão toda dedicada ao cinema. E eles também estão certos nesse sentido, o cinema dessa forma figurava na França dentro de uma exposição internacional. Bom, além de... e o relatório de uma certa maneira é um texto de reflexão sobre o cinema, não é apenas um texto descritivo sobre o que se fez. Há uma discussão detalhada e conceitual sobre a especificidade do cinema, e isso não aparece em nenhum outro lugar. E não é à toa que apareça na França, porque dentro desse contexto relacionado às chamadas vanguardas artísticas, desde os anos 10, há um intenso movimento de reflexão na França sobre qual é a especificidade do cinema. O Huitiotto Canuto, o Leon Mucinac, o Deluxe, o Louis Deluxe, enfim, são diferentes que estão em vários autores que, primeiro, do ponto de vista teórico e depois, do ponto de vista dos próprios filmes, vão procurar pensar qual é o lugar do cinema, qual é a especificidade dentro das artes, enfim, e qual é o estatuto dele dentro desse campo. Afora a preocupação em explicar o chamado alfabeto visual do cinema, o relatório sinaliza a incorporação do cinema moderno feito até então como expressão de vitalidade e diversidade da cultura francesa, vista como um dos seus aspectos originais. Isso também é um dado muito interessante em 1925. Eles incorporam todas as manifestações cinematográficas existentes até então e isso, como está aqui dito, é visto como um sinal de força desse próprio cinema. A diversidade, inclusive, do ponto de vista da vanguarda, é trazida como um elemento mesmo dessa riqueza que é o cinema francês, um aspecto de sua originalidade. E ele diz, o relatório, nenhum país apresenta tantas divergências, tantas escolas opostas. Essa diversidade, por outro lado, é entendida como expressão de vitalidade deste moderno, já que as fórmulas, e aí o cito relataram novamente, não tem força de lei, somente em épocas de decadência. Na vida dos estilos como na vida dos artistas, a arte sofre uma flutuação perpétua, chegando a um ponto culminante e descendo para subir novamente. Germaine de Lark, Marcel Lerbier, Abel Gance, Jean Epstein, René Clerc, Louis Deluc, entre outros, são as obras-mães, novamente o relatório, da onde partem, com tendências frequentemente muito opostas, os melhores filmes franceses do presente. Destaque igual vai ser conferido ao cinema educativo e ao documentário. Um outro dado original foram os ciclos de conferência que ocorreram, os ciclos de conferências que ocorreram, discutindo a história, a evolução e as tendências da arte silenciosa, do cinema silencioso. Dentre os palestrantes, Jorge Michel Kwasak, que é um historiador do cinema, fez um apanhado histórico do meio de 1895 a 1824. Marcel Lerbier, diretor, falou dos meios de exprimir a ideia cinematográfica e a técnica. Germaine de Lark tomou como tema a questão da fotogenia, que é um livro do Ismael Xavier, Sétima Arte, Um Culto Moderno, se debruça sobre essa questão. Epstein, A Fotogenia dos Aspectos Interiores, O Drama Fotogênico, Mucinac, As Tendências do Cinema Francês, Léon Gomorra, A Descoberta dos Filmes Falantes, dos Filmes Sonoros, enfim, uma série muito grande de conferências, plural também. E essa série termina, na verdade, desculpe-me, foi aberta por Maurice Cantan, que era presidente do Conselho Municipal de Paris, que vai proferir uma palestra curiosamente intitulada Cinema, Documento da História. No que diz respeito à participação dos cineastas ligados à vanguarda artística da época, como Lerbier e a Germaine de Lark, deve ser ressaltado que sua presença pode ser pensada a partir, em primeiro lugar, da união proposta entre arte e indústria, tema da própria exposição. O cinema e invenção da vida moderna expressa plenamente essa simbiose. Está presente em todas as classes, em todas as sessões, pois, como o próprio relator oficial afirma, sente-se sobre a influência secreta da arquitetura, da arte da rua, dos cartazes. O cinema é a base desse novo estilo que se começa a batizar Exposição das Artes Decorativas. Por outro lado, poderíamos nos questionar sobre essa presença, dado o caráter dissonante e diverso desses filmes. Cabe resgatar aqui novamente a conferência dada por Marcel Main a propósito do que viu nos diversos estandes e mostras. Os artistas e os industriais parisienses, naquilo que eles apresentam, dão uma impressão de imaginação, de imprevisto, do qual não é impossível enfim, não ser tocado. E esta imaginação e este imprevisto são, de maneira geral, cheios de pesquisa da forma como de harmonia colorida. Os volumes e as superfícies dão a esses reencontros linhas claras, belas matérias que são postas diante do espectador, bem características de um gosto parisiense. Nesse sentido, trata-se de valorizar o novo, afirmar o nacional e dar livre carreira às ambições artísticas que se afirmam com uma amplitude cada vez mais acentuada, que era bastante característica das diferentes sociedades das artes decorativas. Assim, é possível entender a assimilação oficial de filmes que, a sua maneira, procuravam se livrar de todo pastiche, de todo compromisso com estilos antigos, e que procuravam cada um à sua maneira se livrar da quinquilharia, do bric-abrac, de tudo aquilo que era visto como acessório. A gente vai ver um trecho de A Inumana, do Marcel Lervier, que aqui vocês veem um cartaz. E que, de todos esses filmes, expressa bem essa proximidade. Foi produzido em 1923, e tinha o objetivo inicial do filme, era se colocar no contexto internacional como uma manifestação da arte contemporânea francesa, pensando o contexto americano. Era um filme já pensado como resposta, enfim, à presença americana na França. E foi concebido como um resumo, uma síntese das técnicas e da estética da arte decor. Está acontecendo agora, deve ter terminado agora no primeiro semestre, uma grande exposição sobre as artes decorativas na França, onde essa exposição ocupa um lugar obviamente preponderante. E dentre os filmes que estão sendo exibidos tem A Inumana. Para chegar à obra de arte total, trabalham nos cenários Alberto Calvão Cante, os cenários são esses, vocês veem à frente o Fernando Leger, o Claude Autant Lara e o Malé Stevens, que também é responsável pela construção dos cenários. Há uma música que é feita especialmente para o filme que se perdeu, que é do da Ryu Mio, e que é associada ao final a uma montagem ultra rápida, que é o que eu vou mostrar para vocês nesses momentos. Tudo dá absolutamente certo. a gente vai ver um trecho que é o trecho final mesmo de A Inumana. E A Inumana, assim como nos filmes do Gansi, ele concilia muito essa dimensão da impostação e do melodrama, porque se trata de um triângulo amoroso envolvendo a figura título, que é chamada de Inumana pela forma como ela trata os homens que a persegue, enfim, ela é a figura central, ela é a diva, e ela trata todos os homens de uma forma muito pouco convencional para a época. E como fruto, enfim, de uma série de ressentimentos que ela vai provocar, ela acaba sendo o ritmo de um ataque, um daqueles que, enfim, foi desprezado por ela, ao invés de dar pura e simplesmente um tiro, ele deixa uma cobra venenosa dentro do carro, em que ela está sendo levada para casa, de volta para casa, e ela, obviamente, é picada, e a história, enfim, da cobra e dela sendo picada toma uma boa parte desse momento final. E ela chega morta na casa. A gente vai ver a ressuscitação dela, mas que, de uma certa forma, expressa um pouco essa combinação que eu aqui procurei mostrar. E a gente vai ver para ter justamente um pouco essa visão. tem como tirar isso daqui? Ou é assim mesmo? Tem? Onde? Lá embaixo? Aqui? Não. Exibir tela cheia, porque eu queria tirar essa parte de cima e a parte de baixo. Acho que... Ele tem uma música, o filme, que acompanha, mas não é uma música original do Mio, que é um compositor também afinado às inovações estéticas do período. Só tirar o... Oi. E aí você vai acompanhar, ela já se encontra morta, não é? E o cientista, também um de seus pretendentes, lá no alto, enfim, desse cenário gigantesco, se depara, enfim, com as maquinarias que ele tem à disposição, e vai ser o grande momento mesmo de realização desse projeto. Então eles querem salvar a Clare, através desse experimento. Então é um filme que tem uma... Óbvio, os cenários, todos eles, e aqui já dá para ter uma ideia desses cenários, eles têm essa tradição moderna. Então o Leger, mesmo o cartaz que eu mostrei para vocês, é um cartaz feito pelo Fernando Leger, que é essa... que nesse momento da carreira artística dele, ele já se interessava pelas questões mecânicas, digamos assim, em 19, ele faz um quadro chamado A Cidade, jogos de cartas, enfim, que as pessoas são substituídas por formas cilíndricas, que representam de uma certa maneira essa admiração pelo universo da maquina, maquinímico, enfim, que é muito comum a várias vanguardas daquele período. E a partir do momento em que nós chegamos em todo o cenário do filme, o filme hoje é um filme não disponível na internet, é um sufoco encontrar essa parte final do filme do Nervier, porque ele foi lançado apenas em VHS, e provavelmente vai ser lançado em algum momento em DVD, e aí provavelmente subirá para a rede. mas você só consegue verificar e avaliar trechos do filme pela rede, mas essa dimensão plástica expressa nos diferentes cenários é muito marcante. E que é uma tradição que vem de um filme que é próximo, que é o Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, em que o expressionismo se faz, dentre outras formas, pelos cenários. e também o Gabinete do Dr. Caligari foi pensado à época como uma resposta da Alemanha ao novo contexto, uma nova leitura do que é o filme de arte. Isso também acontece aqui. Então, os cenários têm uma importância muito grande, os atores, você percebe, que estão no registro da convenção, do melodrama, então, enfim, quando ela é picada, é aquilo que vocês imaginam, o que é o clichê de uma atuação que representa a morte, o ferimento, enfim, a dor, nada foge disso, os cenários, enfim, vão conformando essa história convencional, só que aí chega o momento que é esse que eu parei aqui, que é o acionamento das máquinas, que não aparecem também, assim, tal e qual. A gente está antes de Metrópolis, Metrópolis é de 1927, Metrópolis vai criar um padrão do que é o cientista, do que é esse universo da experimentação, mas, nesse momento, ainda você tem diferentes formas de registrar o cientista. Então, o que você vai perceber é que, à medida em que ela está morta aí, e à medida em que a máquina começa a funcionar, perigo de morte, é um empreendimento bastante arriscado para ele, também, cientista, essa experimentação vai dar vazão a uma série de justaposições e rimas visuais que vão procurar acentuar cada vez mais a dimensão abstrata da imagem, em detrimento de uma história narrada. E isso é muito comum de alguns diretores daquele período, como o próprio filme A Roda. A Roda começa, assim, e, diferentemente do Lerbieno, o Gans tinha muito essa dimensão do autor, e isso está muito expresso nos filmes, pois logo no começo aparece o Gans e olha para a câmera e essa justaposição de várias imagens que se referem ao contexto do filme se dá sobre o primeiro plano dele que nos olha. E, depois disso, há lá um letreiro que informa seu filme, um filme de Abel Gans. Então, essa dimensão de autoria é uma dimensão que vai estar muito expressa e muito associada, por um lado, a essas experimentações formais que o filme vai procurar acentuar. Você percebe que a atuação é impostada, é uma atuação clichê dentro do próprio melodrama, então ele se aproxima. Então, não deu certo a primeira vez, mas não, obviamente, não preciso ficar fazendo suspense aqui, mas como um bom melodrama, tudo indica que o resultado será positivo. E aí, se houve algum grau, a sinfonia do trabalho, essa ideia de elogio às máquinas, e aqui ele vai fazer muito isso por conta dessa justaposição de imagens e do jogo de luz e sombra, que é muito presente aqui nessas cenas. Então, à medida em que o tempo cada vez mais é necessário agir de forma rápida, porque se a experiência novamente falhar, a possibilidade bastante inverossímil, diga-se de passagem, dela voltar à vida se afasta. Então, o filme vai apostando nesse jogo de superposições, de movimentos, enfim, e vai conferindo ao filme essa dimensão abstrata que aqui é justificada. ou seja, é um momento em particular do filme que isso acontece, não acontece no filme inteiro, como eu procurei marcar para vocês. Tem esse momento em que há esse processo de articulação visual, onde os letreiros existem, mas praticamente pontuam a cena, dão pequenas informações com o intuito justamente de... E não é à toa que aparece a ideia de sinfonia, porque uma das artes em que se espelhava o cinema, os defensores da especificidade do cinema, no sentido de que eles não deveriam recorrer ao teatro, não deveriam recorrer às artes visuais, não deveriam recorrer à literatura, era a música, porque justamente a música era vista como essa expressão da arte autônoma. E o cinema nesse sentido funciona. E o cinema nesse sentido é pensado dessa forma. Então, quando ele usa a ideia de sinfonia, ele usa nessa perspectiva também de que a sequência tem um um ritmo visual, que é o ritmo da montagem, do tempo, da sobreposição, e que, de uma certa forma, ganha esse parênteses experimental, digamos assim, esse parênteses que procura indicar uma outra possibilidade e um outro caminho, que não vai ser radicalizada por esse grupo, até por conta da aproximação à exposição. Então, a gente poderia pensar que essa experiência moderna, que é evidente que está aqui, ela, de uma certa forma, se encontra abrigada simbolicamente dentro desses pavilhões. Ela não se estende para além deles, como se houvesse, enfim, um limite que é bem respeitado pelo Lerbier, por todos esses diretores, que, de uma certa maneira, se aproximam dessa cultura oficial, digamos assim. E aí a vitória do amor. E aí a gente volta para o registro do mais escancarado melodrama de frases, enfim, pseudo-filosóficas. O Ganssen também era muito dado a esse tipo de rebuscamento a princípio. Mas se você tem, enfim, algo que está aqui que vai interessar muito é o melodrama. dependendo do que você vê do filme, você vai falar, bom, mas onde está a questão do moderno aí? E essa aliança, se pudesse servir, por favor. Então, essa aliança é significativa e o lugar que ela, de uma certa forma, ocupa. E eu estou terminando. O caso francês é bem evidente, enfim, dessas contradições, dessas dinâmicas que eu procurei aqui apresentar. E nós tivemos também a participação de outros países estrangeiros que eram fortes naquele momento, como a Suécia, Itália, Grã-Bretanha e a Dinamarca, os países nórdicos. A União Soviética, ela também participou da sessão de cinematografia. E a cinematografia russa, ela não estava presente através, propriamente, dos filmes, mas principalmente a partir de reprodução de fotogramas, presente enquanto fotografia. E um dos filmes que se encontrava presente lá enquanto fotografia era a greve do próprio Eisenstein. Um outro momento das exposições era a premiação. E a premiação também era diplomática. Você tinha lá medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, e o grande diploma de honra. Então, se procurava fazer um balanço entre os países, dentro do país, em todas as categorias. Na documentação sobre a exposição de 22, você percebe na troca de cartas que isso é... Não, a gente não pode deixar de contemplar tal país com um diploma de honra. Nesse caso, a gente tem que pensar numa melhor distribuição, não pode concentrar apenas medalhas de ouro num pavilhão e no outro não. Enfim, faz parte das questões ligadas à diplomacia. E dentro desse quadro geral e com essa preocupação, o Lerbier aqui, ele foi um dos que foi agraciado com a premiação máxima, que era o diploma de honra. Agora, obviamente, isso também não significa que a premiação em si tivesse um valor, porque o próprio Eisenstein, ele recebe uma medalha de ouro pelo filme A Greve. Mas, eu não sei o quanto isso está no campo da diplomacia ou o quanto isso está no campo de um entendimento do significado do filme. Não há nenhum texto sobre, em 25, a respeito das questões que a greve enfim trouxe. A gente sabe que o filme posterior, que foi o filme que impactou, que foi encoraçado por Tenkin, exibido primeiro na Alemanha, em 26, fora da União Soviética. Bom, eu fiz um quadro muito amplo e pode passar a impressão que o cinema dominou a exposição de 25, mas vários setores ficaram insatisfeitos com o lugar que o cinema ocupou, que foi considerado modesto e tímido, inclusive do ponto de vista do próprio estande, não é um minúsculo lugar. Havia a expectativa de um palácio a ser construído, que acabou não sendo realizado, e por outro lado, também entendia-se que o cinema deveria ter um lugar na classificação geral mais destacado, não deveria ficar ao lado da fotografia, ao lado do ensino, deveria ter um lugar, enfim, de maior destaque. E aí, um dos autores que escreveu sobre, uma crítica de época, Piet, ele disse que o cinema merecia um pavilhão, da mesma forma que o livro, os móveis, a imprensa, porque justamente o cinema colabora com o pensamento, colabora com a arte, colabora com o artesanato. Enfim, mereceria ser entendido como um grande difusor do pensamento universal, são palavras do articulista. Tais demandas somente serão atendidas plenamente em 1937 com a Exposição Internacional de Artes e Técnicas da Vida Moderna, que no início da minha fala trouxe alguns elementos para vocês. E com isso eu concluo e agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.